E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica Quando e como trocar, substituir o aditivo do radiador do Fiat Argo E qual aditivo utilizar? Lembrando pessoal que essa dica aí vai servir para toda a linha Fiat Com motor Firefly e também com motor a torque, tá certo? O Fiat Argo, o Fiat Cronos, o Mobi, o Novo Uno, Grande Siena, Paleo Atrativ, Punto Vai servir para todos esses veículos, tá bom? Tanto com motor 1.0, 6 válvulas, 3 cilindros, como é o caso desse carro aqui Ele é 3 cilindros, 6 válvulas, motor Firefly Como também o motor 1.3, 8 válvulas, 4 cilindros, motor Firefly também E o motor é torque, 1.8, 16 válvulas, 1.6, 16 válvulas, tá certo? Essa dica serve para geral, todos os veículos Fiat, tá certo? A base, a principal informação, as técnicas que é utilizada aqui Também pode ser utilizada em todos esses veículos que eu já falei, tá bom? Então primeiramente pessoal, a gente vai ver aqui, tá certo? Do que fala o manual, tá bom? De acordo com o manual do próprio carro, tá bom? Tá aqui ó, o árvore manual de uso e manutenção, tá certo? Esse carro que eu estou com ele aqui, ele é 2019 Ele está com 165 mil quilômetros rodados, tá bom? Esse Fiat Árvore aqui está com 165 mil quilômetros rodados Então aqui ó, plano de manutenção programada Das versões com motor Firefly 1.0, 6 válvulas, 1.3, 8 válvulas E 1.8, 16 válvulas, tá bom? Então todos os veículos com essas versões aqui do motor Essa dica serve, tá certo? Então a gente passando para essa página aqui ó, F12 Tá bom? A gente tem aqui ó, a gente tem aqui ó Substituição do líquido de arrefecimento do motor, tá bom? Que é o aditivo ali do radiador Então esse líquido, ele deve ser substituído com quanto tempo ou quilometragem? A cada 24 meses, independente da quilometragem Ou seja, o próprio fabricante do carro Tá? Ele está dizendo Ele está nos dizendo que não precisa É independentemente da quilometragem Ele pode rodar de 20 mil a 200 mil quilômetros, né? Rodados Que o prazo é o mesmo É dois anos 24 meses, tá bom pessoal? Então não depende de quilometragem, beleza? Então qual aditivo, tá certo? Que a gente utiliza, tá? Nesse veículo aqui Qual é o aditivo que a gente vai utilizar? Gente, a minha recomendação sempre é Lógico, quem assiste aí, quem acompanha o canal Sabe que a minha recomendação sempre é a mesma Utilizar o aditivo original do carro Recomendado pela Fiat Que é o Colantiupe, tá? Colantiupe Você vai encontrar nas redes de concessionárias Fiat Ou na internet, Mercado Livre, enfim Sempre recomendo o original Não tendo o original Ou você não querendo procurar o original Que vem da linha de montagem, tá? Você pode utilizar Esse aditivo aqui Que eu sempre recomendo Eu tô com a embalagem aqui Só a embalagem vazia Porque eu já troquei, tá? Eu já fiz a substituição desse carro Do líquido de arrefecimento, né? Do aditivo Eu já fiz Eu até lamento demais Não tenho conseguido Eu não consegui Mostrar o passo a passo Fazendo devido A correria muito grande dentro da oficina Muito grande a correria, né? E aí a gente não teve como fazer Esse passo a passo Mostrando todo o processo Mas com tudo que eu vou falar aqui Você vai conseguir fazer tranquilamente Tá? E tem outros vídeos aí No canal Eu mostrando o passo a passo também Você pode procurar aí A troca A substituição do aditivo do radiador Passo a passo Vai ter vários vídeos, tá bom? Então Você pode utilizar aqui Esse aditivo Esse aditivo É o que eu mais recomendo É o que eu mais conheço É o que Há muitos anos eu uso Tá bom, pessoal? Que é o Value Protect Ultra 100 Ele é um aditivo normatizado Perceba aqui Ele tem o código Esse código aqui E ele atende a norma ABNT NBR 13705 Tá certo? Que são órgãos Reguladores Que são órgãos Que Fiscalizadores De controle de qualidade Né? Você A grande maioria dos aditivos Que você encontra hoje no mercado Ele não vai ter essa norma Ele não vai ter essa norma Tá certo, pessoal? Então Quais são as funções aqui Quais são as características Desse aditivo Né? Ele é um aditivo De arrefecimento orgânico Tá vendo? Ele Ultra duração Ele é anticongelante Biodegradável Anticorrosivo Antifervor E antibolhas Tá certo, pessoal? Então E ele Ele é concentrado Ele requer Que você dilua Ele em água Água desmineralizada Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Eu uso Eu uso água desmineralizada Você pode usar água Destilada também Tá bom, gente? Então Voltando pra cá É Dando um foco aqui Você Agora vem um detalhezinho Que é meio que polêmico Tá certo? É Muitas Muitas pessoas Assim Muitos profissionais Dizeram assim Olha Você deve seguir Apenas o manual Não o rótulo Que tá atrás Aqui do produto Outros vão dizer Não Siga o rótulo Do produto Do fabricante Do produto Porque Ele é que sabe Qual é a composição Ele que fez O teste com o aditivo dele Ele que sabe Quanto tempo vai durar Enfim Enfim O que eu digo pra vocês Que Ou de um jeito Ou de outro Se você seguir Vai dar certo No final Não vai dar problema Tá bom? O manual ali Como eu já mostrei pra vocês Vocês viram Que o manual Nos deu ali Um prazo de dois anos Independentemente de De quilometragem Independente de quilometragem Tá certo pessoal? Deu dois anos Esse aditivo Que pra vocês terem noção O prazo de validade dele É cinco anos Tá aqui ó O prazo de validade dele É cinco anos Tá bom? Então aí O que é que acontece Se você Colocar esse aditivo Aqui no No sistema de enriquecimento Do seu carro Ele com certeza Ele ainda vai ter Uma durabilidade maior Do que o Do próprio Veículo Que vem na De linha de montagem Tá certo? Eu digo isso Por experiência própria Devido a grande quantidade De veículos aqui Que eu uso esse aditivo Tá? E eu tenho clientes aí De cinco anos De seis Sete anos Famílias inteiras Que vem fazer serviço comigo E a gente acompanha E vê É realmente eficaz E vê que o aditivo Realmente é muito bom É muito top Tá bom? Aí aqui tem o seguinte Ó Tem um modo de usar Tem aqui a forma De diluir Ó É No mínimo Trinta e três por cento No máximo Setenta por cento Tá bom? E tem aqui o prazo De troca Deixa eu ver se eu consigo Pega aqui ó Recomendável a troca A cada Duzentos e quarenta e um mil Km rodado Tá certo? Então você tem aí Duzentos e quarenta e um mil Km rodado No máximo No máximo Isso pode variar Tá certo? Isso depende de várias Várias situações Tá certo? Então pode variar sim Tá? Ele recomenda Duzentos e quarenta e um mil Diz que é validado É cinco anos também Tá? Mas isso depende demais Tá bom? Aí agora vai vir Algumas sacadas A questão do rótulo aqui Você pode Dar uma pausa no vídeo E fazer e ler Tá certo? Então o que é que acontece É Isso vai depender também O seguinte Esse carro aqui Ele é em 2019 A gente tá em 2021 Em julho de 2021 E o cliente veio Pra fazer a manutenção No prazo certinho Mas tem clientes Tem pessoas Que passam dez anos Com o carro Compram o carro zero Passam dez anos E não vem trocar Isso aqui Não precisa nem passar dez anos Só basta passar cinco anos Usando o carro Sabe o que acontece Com esse aditivo da Fiat Esse colante U Que vem no radiador Eu pego aqui direto Fiat Pundo Fiat Palio Atrativo Grande Siena Com isso aqui Tudo enferrujado Tão escuro aqui Tão sujo Tão contaminado Que não dá nem pra ver O nível do sistema Do líquido de arrefecimento Quando a gente pega No mangote Que faz isso aqui Ele estala Fica instalando Como se tivesse um bocado De terra aqui dentro Ou seja Ele cria uma camada Uma capa de ferrugem Aqui dentro Tá certo Você pode fazer o teste No seu carro Se ele está assim E você que é mecânico Você que é da área Sabe o que eu tô falando Faça esse teste No carro do clipe de vocês Tá Da linha Fiat Se um carro aí Que tem aí Cinco anos de uso Tá certo Pode pegar o mangote E apertar aqui Que você vai ver Só é ferrugem com força Por quê? Porque o aditivo Não tem tanta eficácia Tá certo? Ele não dura tanto assim Ele é dois anos No máximo Você já tem que trocar De dois em dois anos Tá bom? Como tem ali no manual Independente da quilometragem Tá certo pessoal? Então com esse aditivo Válio Eu nunca vi acontecer isso Eu já vi carro rodar Três anos com esse aditivo Depois de ter colocado E nunca aconteceu Essa questão de Dar ferrugem no mangote Nunca aconteceu Tá certo? Enquanto que o aditivo Original acontece Tá bom? Então Mas a saúde Desse aditivo Da Válio A saúde dele No sistema de envelhecimento Vai depender de quê? Da forma como você utilizou Da forma como você Fez o serviço Executou o serviço Por exemplo Se você pegar um carro aí Que vem todo detonado De ferrugem Isso aqui não dá nem Pra ver o nível Não dá nem pra ver o nível Aqui como esse Aqui tá vendo Tá vendo bem certinho Tá vendo como ele tá Bem limpinho Se você pega um sistema Que tem muito ferrugem aqui Você não pode Jamais E pode ser alguma Drenar o sistema E colocar aditivo Você não pode fazer isso Porque se você fizer isso O aditivo Não vai ter eficácia alguma Tá bom pessoal? Não vai ter Porque o sistema Já está todo enferrujado Ou seja Aquele ferrugem Que já está dentro ali Logicamente que ele Vai retardar Ele não vai avançar Ele não vai aumentar Tá certo? Mas ele vai ficar ali Tá bom? Então o que é que eu recomendo? Eu recomendo você utilizar Se o carro do cliente De vocês Tá? Ou se você é o proprietário Se o carro estiver dessa forma Com muito ferrugem Antes de colocar o aditivo Tá? Diluído na proporção correta E tudo Antes de você colocar Você deve fazer um tratamento No sistema de enfecimento Que é o que? Esse tratamento consiste Em você drenar o sistema Tá? Naquele mangoto ali de baixo Perceba que a braçadeira Foi trocada Porque eu tirei A braçadeira original Que ela é de pressão Tá? Uma vez que você tira Ela não tem como reutilizar Tá certo? Então Drenam esse mangoto aqui de baixo Tirem esse mangoto Drenam todo o sistema O líquido do sistema E aí vai uma sacada Para você drenar Tem que ser com o motor quente Válvula termostato Que aberta Os dois mangotos aqui quentes Tá? O mangoto superior quente E o mangoto inferior quente também Quando os dois estão quentes Isso prova que a válvula termostática Tá aberta Então Com a válvula termostática aberta Você com luvas na mão Lógico Sistema despressurizado Você vai ter que despressurizar o sistema Abrir a tampa devagarzinho com cuidado Colocar um pano aqui Alguma coisa Para não jogar água Não ter que queimar Não fazer Não provocar um acidente Tá certo? Despressuriza o sistema E aí você Drena ali Com a válvula termostática aberta Então Drenou Vai cair todo aquele líquido Que tá dentro do sistema Você fecha o mangoto Coloca um líquido Chamado limpa-radiador Tá certo? Eu uso o limpa-radiador Eu não tô com nenhum Pra mostrar aqui Mas eu uso o limpa-radiador Da Radiex Tá bom? É o melhor que existe hoje No mercado Na minha opinião Tá bom? Vai ter vários vídeos aí Mostrando o Radiex Tá bom? Nesse carro aqui não foi necessário Porque como eu falei O cliente voltou no prazo certo Então não precisou limpar o sistema Mas tem casos que precisa Então Tô falando nesses casos que precisa Usa o limpa-radiador Radiex Lá atrás de um rótulo Vai ter também Todas as instruções Como você utilizar Tudo certinho Aí você vai fazer o que? Se limpa-radiador Ele vai tirar o excesso de ferrugem Tudo que tiver no mangoto Bloco do motor Radiador Ele vai tirar aquele excesso Ele vai tirar uma grande quantidade Ele também não vai fazer milagres Tá pessoal? Se o sistema estiver muito contaminado Ele não vai tirar 100% Jamais Mas ele vai dar uma boa melhorada Uma grande melhorada Considerável Uma considerável melhorada Fez o processo de limpeza Do sistema de enriquecimento Com o limpa-radiador Ele vai ter lá o prazo Em minutos Depois que o motor aquece Ele vai passar em média De 15 minutos Eu geralmente deixo de De 20 a 30 minutos Tem casos que eu deixo até mais Quando tá muito sujo Tá bom? Mas vai ter lá um prazo Lá uns minutos lá atrás No rótulo dele Vai tá indicando Depois que passou aquele tempo Aí você Outra vez A válvula termostática aberta Drena o sistema Despressuriza aqui Drena o sistema Vai sair ferrugem com força Você fecha de novo Coloca água limpa de novo Extrai o ar do sistema Já já eu vou Mostrar também como extrai o ar do sistema Quais são os pontos de extração do ar Tá certo? E outra sacada aqui Lembrando que todo esse processo Pessoal Tem que ser feito Com A passagem do ar quente Lá dentro do carro aberto Tá bom? Na posição vermelha Ele tem Ele tem um botãozinho Lá que tem uma parte vermelha E uma parte azul Você vai ter que deixar Na parte vermelha Girar o botão Pra parte vermelha Que é pra Abrir a circulação Do ar quente Então Todo esse processo Desde o começo Que eu tô falando Tem que ser todo feito Com o ar quente aberto Tá bom? A passagem do ar quente aberto Então Você vai enxaguar o sistema Você vai Lavar o sistema Vai tirar todo o resíduo Você vai fazer esse processo De colocar água limpa Fechar Extrair o ar do sistema E drenar Quantas vezes for necessário Até a água sair Limpinha ali Cristalina Quando você tiver Abrindo o mangote Que a água estiver Sair limpinha Cristalina Aí sim O sistema está ok Tá pronto Prontinho Pra colocar Ele deve entrar Ele deve entrar Na conta Na conta No momento Que você for fazer O cálculo Da proporção Tá bom? Pra gente fazer O cálculo Da proporção Da quantidade De aditivos Que vai utilizar No sistema de arrefecimento Drive Se for 1.3 Firefly 4 litros 830 Se for o arco 1.3 Mas o trekking Também 4 litros 830 Se for 1.8 5 litros 370 E 1.8 Flex automático 5 litros 370 Tá bom? Então sabendo Que é 4 litros 650 A capacidade Então a gente já sabe Que os 650 ML De água Pra gente diluir A proporção Do Do aditivo A gente já sabe Que tem aqui Que ficou retido Tá certo? Então resta apenas 4 litros Pra você fazer Aí o cálculo Tá bom pessoal? Então o que acontece? Eu usei nesse sistema aqui Uma proporção De 70 De 70 A 80% De 70 A 80% Aproximadamente Eu usei Que foi o que? Foi 3 litros De aditivo Tá certo? E 500 ML De água Desmineralizada Tá? Esses 500 ML De água Desmineralizada Se somou Com o líquido Que sobrou Que ficou aqui No sistema Tá bom? Dando a proporção Aí de Praticamente 80% Dentro dessa faixa Aí 76 A 80% Tá bom? Então Coloquei E tá aqui Como vocês podem ver Extrair o ar do sistema Já vou falar Como é que vai Que extrai Tá certo? Lembrando Que se o carro Que você pegou For igual Esse que eu tô Mexendo aqui Que não precisa fazer A limpeza do sistema De enriquecimento Vai ser o mesmo processo Você vai Aquecer o motor Quando a válvula Termostática Abrir Os dois Mangostos Estiverem quentes Aqui Você vai Drenar Todo o sistema Tá certo? E também vai ficar Ainda um restinho De aproximadamente 600 700 ML No sistema Do aditivo antigo Esse aditivo antigo Que ficou aqui No sistema Tá? Existe uma Uma forma De fazer com ele Tá? Se você for utilizar O aditivo original Recomendado pela Fiat Você não precisa Se preocupar com ele Com ele que ficou Dentro do sistema De enriquecimento Você vai fazer Apenas a proporção Do aditivo que você Comprou Que tá fora Você vai fazer A proporção Sabendo que existe De 600 a 700 ML Do aditivo antigo Que tá muito fraquinho Tá sem eficácia Que você inclusive Deve considerar Como se fosse água No sistema Você considera O restinho do aditivo Que ficou Como se fosse água Porque ele vai tá Fraquinho Ele só não vai tá Enferrujado Mas vai tá bem fraquinho Se você for Trocar com dois anos Aí como eu Tô trocando esse carro Tá bom? Então eu considero Como água E faço o cálculo A proporção Sabendo que tem 700 ML de água Já no sistema E sabendo que O sistema é 4 litros 650 Tá bom? Então os 650 Já estão dentro Aqui do sistema Você vai fazer Os cálculos Basados nos 4 litros Que você vai colocar Pra fazer a proporção Do aditivo Mais a água Tá bom? Se você for utilizar Um outro aditivo Como eu estou fazendo aqui Um aditivo da Vale Se você não Quer usar o da Fiat E não encontrou Tá? Mas for usar o da Vale O que é que você Deve fazer? Você deve Comprar mais água Desmineralizada Pra você enxaguar O sistema Então você drenou A primeira vez Sobrou 600 De 600 a 700 ML De aditivo Então você vai colocar O que? 3,5 a 4 litros De água desmineralizada Você vai funcionar Outra vez Vai fazer a sangria Extrair o ar Do sistema Deixar os dois Mangotos aquecidos De cima e de baixo De cima e de baixo A válvula termostato Que abrir Quando circular Ali você vai fazer o que? Drenar de novo Água desmineralizada Tá certo? Porque água desmineralizada Eu estou falando Pra não usar água Com cloro Entendeu pessoal? Água com química Então água desmineralizada É a mais indicada Porque ela serve apenas Pra diluir Pra lavar o sistema Então você pode fazer sim Esse processo Porque água desmineralizada É baratinho Tá pessoal? É 5 reais 4 reais 3 reais 3 e pouco Dependendo da marca Dependendo da região É baratinho Então você compra Água mais aí Tá certo? Uns 5 litros 5 a 6 litros Pra você fazer o processo Tá bom? Lavar o sistema Com água desmineralizada Pra não ter problema De misturar A química do aditivo Com o cloro Da água de torneira Com outros produtos Químicos que tem aí Na água Previamente tratada Pela companhia de água E da sua cidade Tá bom? Então por isso Que eu estou recomendando Dessa forma Então você lava o sistema Pra tirar o resíduo Do aditivo Porque o aditivo Que está aqui O original do afeto Vai ter uma composição Diferente Uma composição química Diferente E a gente não deve Nunca jamais E pode ser Misturar as composições Químicas dos aditivos Um é a base De monoetileno e glicol Outro pode ser Etileno e glicol Outro pode ser Outra composição Então assim Não pode misturar as químicas Aí pode Se você misturar Pode tirar a eficácia Do aditivo E comprometer A proteção Do sistema Do arrefecimento Do seu carro Então por isso Que eu estou recomendando Dessa forma Tá bom? Mas fique a critério Você faz o que você Acha melhor Estou falando a forma Como se deve fazer Lavou o sistema Com água desmineralizada Tirou o resíduo Do aditivo antigo Aí sim Aí sim O sistema está ok Preparado Para você colocar O aditivo Da Vale Diluindo aí A proporção De 4 litros Fora para poder Colocar no sistema Sabendo que ficou De 600 a 700 ml Aproximadamente Dentro do bloco De motor De água Ficou De água Não ficou Aditivo antigo Ficou água desmineralizada Que pode sim Ser misturada Ao aditivo Porque a água Ela não tem química A água desmineralizada Ela é zero De sais minerais Zero de cloro Não tem nada nela Então ela pode sim Ser diluída Com qualquer química De qualquer aditivo Ela é neutra Ela serve apenas Para diluir Não vai prejudicar nada Nem vai tirar qualidade De nada Tá bom? Agora gente Para encerrar Deixa eu mostrar Para vocês aqui Onde é os pontos De extrair Onde você vai abrir As sangrias Para extrair o ar Do sistema Tá certo? Lembrando aí Todo o processo Falo mais uma vez Deve ser feito Com o ar quente Aberto ali Na posição de ar quente Tá certo? A passagem lá dentro Está aberta No vermelho Tá ok? Então gente Esse carro aqui Ele tem dois pontos Para extrair o ar Do sistema De arrefecimento O primeiro ponto De extração de ar Fica logo abaixo Aqui Quase abaixo Do reservatório De expansão Do reservatório Da água Do radiador Do líquido Do arrefecimento Tá? Você gira Antehorário Ela aqui Tá? Com o motor Desligado ainda Tá? Você colocou A proporção de aditivo Colocou o aditivo Aqui com a tampa Aberta ainda Motor desligado Você abre Esse dreno aqui Certo? E abre Outro dreno Que tem aqui Tem outro dreno Ali embaixo Está aqui Está certo? Por trás Daquele suporte Do filtro Você pode até Tirar esse suporte Do filtro Para ficar mais fácil Para você Tá certo? E aí você vai ali E também abre Aquele dreno Você vai deixar Esses dois drenos Abertos Com o motor Desligado E a tampa Do reservatório Aberta Você vai perceber Que vai começar A sair bolhas De ar Vai sair muito ar Tá certo? Por aqui E pelo outro Vai sair ar Vai sair ar Vai ficar saindo 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 Daqui a pouco Demora um pouquinho Tá? Quando sai todo o ar Na verdade Não sai todo o ar Mas quando sai Assim uma grande Quantidade de ar Tá? Ele vai começar A sair somente O líquido aqui Só líquido Vai ficar gotejando Pingando Só líquido Tanto aqui Quanto lá Quando isso aconteceu Você fecha o sistema Aqui Essa sangria aqui Fecha a outra sangria Dali dentro Tá certo? Funciona o motor Com a tampa aberta Tá certo? Funciona o motor E fica com a tampa aberta Aí por pelo menos Aí de 3 a 5 minutos Você monitorando Com a tampa aberta Tá certo? Depois você fecha a tampa Antes que o motor aqueça Tá pessoal? Não vai deixar o motor Aquecer com a tampa aberta Não A gente vai jogar água Pra fora Vai jogar o líquido Pra fora Então de 3 a 5 minutos Você percebeu Que a água tá circulando Ainda vai sair Umas bolinhas Por aqui também Você vai perceber Que vai sair Umas bolinhas Por aqui Mesmo depois de ter Saído só o líquido Ali de cebolha E depois de ter saído Somente o líquido Ali sem bolha Ainda vai passar As bolinhas pra cá Ainda vai sair As bolinhas pra cá Tá certo? Por isso que a gente Deixa a tampa aberta aqui Tá bom? De 3 a 5 minutos Depois você Com o motor ainda funcionando Você fecha essa tampa aqui E deixa o motor Aquecer Você deve monitorar Se tá a válvula termostática abrindo Como De vez em quando Você coloca a mão aqui Nesse mangoto aqui Esse mangoto vai ser o primeiro Que vai aquecer Depois o de baixo Tá certo? Então tem que estar Os dois mangotos quentes Quando a válvula termostática abrir Vai tá quente esse de cima E vai tá quente o de baixo E aí você vai esperar A ventoinha disparar Quando a ventoinha A ventoinha que eu falo É o ventilador do radiador Esse ventilador vai disparar Certo? Só que ele dispara Às vezes você nem escuta Ele dispara assim É bem muito macio E a velocidade é assim Bem suave Então você não Escuta Se você não prestar atenção Se você não estiver olhando Você não vai escutar O ventilador disparar Então deve ficar olhando Monitorando Quando o ventilador disparar Por 3 vezes Tá certo? Você vai desligar o motor E esperar o motor esfriar Tá certo? Espera o motor esfriar totalmente Tá certo? Que o restinho de ar Que ficou no sistema Um pouquinho de ar Que ainda ficou Pequenas bolhas de ar Que ficou no sistema Ele vai ficar aqui No reservatório Porque o ar é mais leve Do que o líquido Ele vai subir E vai ficar aqui Com o motor totalmente frio Você vai abrir a tampa E aí vai sair O restinho de ar Que tem aqui Vai sair Se tiver ar em excesso Ele vai sair por aqui Pela tampa E esse nível aqui Vai baixar um pouco mais Você completa o nível Tá certo? Coloca no nível máximo aqui Tem o nível máximo Tá certo? Você coloca no nível máximo E o serviço está pronto Está executado Com sucesso Tá bom pessoal? Como eu já falei Eu apenas lamento Não ter mostrado Conseguido mostrar Fazendo passo a passo Mas assim Realmente a correria foi grande Mas com todas essas orientações Que eu mostrei Que eu passei Que eu falei pra vocês Com certeza dá pra vocês Fazerem tranquilamente Os dados mais importantes Eu dei pra vocês Que é Qual aditivo usar Com quanto tempo trocar Como lavar o sistema De arrefecimento Preparar um sistema Que está sujo De ferrugem Ou como trocar um aditivo De um sistema Que está limpo Que não precisa ser Usar limpa radiador Por onde sangrar Por onde tirar O ar Extrair o ar do sistema Tá certo? Então falei tudo isso aí Mostrei no manual Quantidade de litros Que você vai usar Tá certo? Então Com todas essas informações Vocês já tendo Uma experiência Já tendo um tempo De oficina Já sendo do ramo Você vai conseguir fazer Executar Tranquilamente esse serviço Tá bom pessoal? Então Era isso aí Que eu tenho aqui Pra falar pra vocês Espero que eu tenha conseguido Ajudar de alguma forma Com essas dicas Se eu conseguir te ajudar Por gentileza Deixa seu like Pra gente ele é importante demais A gente ajuda com as dicas E vocês nos ajudam Com o like de vocês Tá certo? Compartilha nossos vídeos Também com amigos Com parentes Se você é novo Se inscreve no canal Ativa aí o sininho Das notificações Pra YouTube te avisar Todas as vezes Que a gente postar Um vídeo novo Tá certo? Na descrição desse vídeo Eu deixei um link De um curso de mecânica De automóveis Alguma parte de baixo aí Pra você clicar E conhecer sem compromisso E ver se é pra você E quando esse vídeo Estiver encerrando Tá pessoal? Vai abrir aí Três miniaturas de vídeos Sobre esse carro também Sobre dicas técnicas Desse carro aqui Vai ter mais três vídeos Aí nas miniaturas E no card Que fica no seu canto direito Na parte superior do vídeo Aí vai ter uma bolinha branquinha Que é os cards Você clica nesse card E vai abrir mais cinco vídeos Sobre esse carro também Todos esses vídeos aí Os três da miniatura Mais os cinco do card É só informação técnica Sobre o Argo Sobre o Cronos Tá bom pessoal? Então mais uma vez Muito obrigado Fiquem com Deus Forte abraço E até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotivas